Cada vez mais solidariedade. Quantidade de transplantes e doadores cresceu no Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Os dados estão em um levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. O Estado é o quarto do país com mais doadores, porém o número poderia ser maior se houvesse colaboração das famílias de quem partiu. A alegria de fazer um transplante. Dona Maria Roselena recebeu um rim novo, se recupera bem e é pura gratidão. É um gesto muito bonito. Nem sei mesmo o que dizer. Agora a felicidade é bastante. Sorrisos assim estão mais frequentes graças ao aumento no índice de transplantes no Estado. O número de doadores aumentou de 115 para 142 na comparação do primeiro semestre deste ano com o do ano anterior. E a taxa de doadores por milhão de habitantes subiu de 20 para 25. As equipes que cuidam dos doadores, que conversam com as famílias, estão mais capacitadas para cuidar dessas famílias e desses potenciais doadores. Mas a negativa das famílias ainda é o principal motivo que impede as doações. Em cerca de 40% dos casos, os transplantes não são feitos porque as famílias não deixam. Dos 349 possíveis doadores notificados no início deste ano, 46 tinham doenças que impediram a doação. Mas em 161 casos, foram as famílias que impediram o procedimento. O trabalho destas enfermeiras é visitar os familiares de pacientes com morte encefálica nas UTIs de 25 hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Elas explicam como ocorre a coleta dos órgãos e tiram muitas dúvidas. O que a gente escuta também das famílias é em relação ao corpo, o medo de como vai ficar o corpo após a doação dos órgãos, se vai ficar mutilado, se vai ficar alguma coisa visível no velório. E isso a gente passa para as famílias que não, que isso não acontece. Elas também dão palestras em escolas e empresas para conscientizar sobre a importância de se avisar que é doador. Todo mundo conversa igual a família. Se quer o desejo de ser doador, que fale e expresse para a família. Ana Maria também está sorrindo. Ela recebeu o outro rim doado pela mesma pessoa que salvou a dona Maria Roselena. Uma pessoa, duas vidas salvas. Meu amigo disse, mãe, eu vou sair daqui, quando a senhora sai daqui, eu vou botar todos os meus órgãos, vou doar todos os meus órgãos.